E vivendo a vida, conhecemos um casal mais que especial, mas hoje vamos falar dela, Marioli, pois hoje é o seu aniversário. Mãos pra cima! Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. São responsáveis pela região metropolitana de Nova York. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhar, é... Há uma semente pra germinar, e muitos filhos nasceram. Cordenam com muito amor. Eles entendem muito de foto. São profissionais. Divulgam o movimento de uma forma mais que especial. Vou falar pra vocês como funciona. Porque é tudo muito tranquilo. É uma vez só. Os grupos são formados de 5 a 7 casais cada grupo. E esses grupos acontecem na casa de cada um. Na casa de cada um dos grupos de casais. O time faz o tempo. E eu devo estar no certo escopo. Lá, aqui essa época só me por vir. Eu não posso ler a gente suficiente ou no máximo e eu consegui dizer minha vida é muito super. Derrama! Nós podemos ouvir em nós! Há algumas peças,